Demorou, mas chegou nossos itens lindos da B10 Nerd ao Cubo, mês de Fevereiro e chegando em Março, mas a gente entende por causa do Carnavask. E aqui a gente tem os nossos seguintes itens. Veio dois mangazinhos e veio também ali uma canequinha que a gente vai ver já já. Um item muito foda que veio foi essa caneca do Dragon Ball Z, ela é silcada aqui, tá ligado? Com o Vedita aqui, naquela famosa frase, é mais de 8 mil, que é muito da hora. Eu gosto quando recebe caneca pra tomar um café, whatever, seja o que for. Esse item aqui é muito bacana, eu gostei bastante desse item aqui. Essa caneca vai servir muito, já utilizei ela pra tomar café, já tomei refri, tomei vinho, tomei vários paradex. Então vamos para o nosso próximo item. O próximo item é um chaveirinho do Star Wars, cara. Eu, sim, assisto Star Wars, mas eu não sou muito, muito chegado a Star Wars. Eu gosto, mas eu não sou um mega fã. Esse aqui pode ser o Boba Fett ou o Mandalariano, sei lá o nome do personagem. Bem bonitinho esse chaveiro, vai servir pra colocar na mochilinha ou alguma bolsa ou na chave do carro, alguma coisa. Eu gostei desse item, é bem legal também. Sempre eles mandam um livro, um quadrinho ou um gibi. O primeiro, dessa vez foi mangá. O primeiro mangá que eles mandaram pra gente aqui foi o Gangsta. Primeiro volume. É um mangá que... Que é uma dupla. Que eu vou ler aqui, ó. É uma dupla que vai dar uma mãozinha ao submundo. Que é da cidade dominada pela máfia e repressa de crime. Eu não abri ainda, está totalmente lacrado, tá? É o volume 1. Se eu não me engano é de 2015 isso aqui, mas... Falaram que é muito bom, eu não li. Então, vou ler. Se eu gostar, continuo comprando as edições depois. E o próximo é esse aqui, que é dos mesmos autores do Death Note, que chama Platinum End. Já pode ver que já está com o meu marcador de Guardiões da Galáxia aqui. Porque eu já comecei a ler, já estou perto da metadinha aqui. A história é interessante. Eu gostei bastante da história desse aqui. A história é desse cara aqui, o Mirai. Ele desiste da vida, ele perdeu os pais num acidente. Eu não vou dar muito spoiler, mas... É isso aí. Ele perde os pais dele e... Ele tenta suicide, pula do prédio. Já estou dando spoiler, né? Mas a história é assim. Aí ele pula do prédio, encontra essa anja. Essa anja transcede uns poderes pra ele. Tipo, pra ele... Que ele era infeliz, pra ele tentar ser feliz. Aí ele acaba descobrindo umas paradas lá, até onde eu ler. E o negócio está bem na pegada Death Note. É tipo um Death Note ao contrário. Digamos assim. Eu achei bem legal a história disso aqui. Não sei não. Talvez eu continue a edição. E também, que não sei se vai dar pra ver, porque a luz cai boa. Que maravilha. É... É o pôster, cara. Do John Wick, velho. Olha isso aqui. Olha que arte linda, mano. Velho, isso aqui é muito bacana pra se colocar na parede. Eles arrasam, de vez em quando. Geralmente eles arrasam bastante. O Star Wars foi meio fraquinho. Mas esse aqui, ficou muito foda esse pôster. Muito da hora mesmo, assim. Eu gostei demais desse pôster aqui. Eu acho que ele vai ficar da hora na parede. Agora eu só preciso ver que parede eu vou pôr. Se é nesse quarto ou é no outro. E tem mais um item. Tem a revistinha, né? Que depois eu vou pegar pra ver. Ah, aqui. Tá aqui atrás. Cadê? Esse item aqui, ó. A camiseta do Kratos, do Freshmaker. Não vai dar pra ver, né? Eu vou ter que... Eu vou virar a câmera. Porque não vai dar pra ver o desenho. Porque aqui tá sem iluminação adequada. Só um minuto. Pronto. Essa aqui é a camiseta do Kratos, do Freshmaker. Minimalistinha, tudo. A barbona dele e tal. Isso aqui é baseado no Kratos do Playstation 4. Pra quem não joga e não conhece. Porque o Kratos mesmo do Play 3, ele tem só o cavanho aqui. E como sempre eu falo, eu ainda continuo fã do Kratos antigo. Esse novo é meio fraco perto do outro. O outro era mais brutal. Ame e odeie. É isso daí mesmo. E é muito legal. E veio a revistinha também. Que é aquela revistinha mensal. Falando sobre o tema. Que o tema era B10. E eu senti muita falta, mano. Senti falta dos cubos, cara. Os nossos pequenos cubos estão aqui. Ó, só que legal. Saitama, Sub Zero. Walter Wright, Brahell Boy. Eu sinto muita falta disso. Ô, Nerdio Cubo. Manda isso aqui que você conquista todo mundo de novo, hein. As caixas estão começando a ficar meio fraquinhas. Ah, no geral eu gostei da caixa. Dá uma nota 6. Tá meio complicadinho. Que de vez em quando... Eu vi um vídeo já antes de chegar. Porque eu não aguentei pra ver o spoiler. Eu fui pulando o vídeo assim pra ver. Eu achei que a caixa era mais fraca. Era um pouquinho melhor do que eu imaginei. Mas ainda não é aquela caixa, né. Mas é isso daí, cara. Tema do mês de fevereiro foi B10. Estamos... Opa, B10 aqui é o contrário. B10. A nossa caixa, ela vai virar o... Gerardão do The Witcher. E é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aqui vai ser maiorzinho do que os outros que são mais curtos. Mas é isso daí. Beleza? Falou. Fui. 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 Fui.